Lúcio Flávio comandou a primeira grande quadrilha criminosa do Rio de Janeiro. Conhecido por seu alto QI, por citar filósofos e ler Fernando Pessoa, ele foi um dos principais criminosos brasileiros dos anos 70. Responsável por grandes assaltos e por ajudar a desmantelar o Esquadrão da Morte, ele dizia que bandido é bandido e polícia é polícia, e as duas coisas não podiam se misturar. Durante os 12 anos em que esteve no mundo do crime, ele participou de fugas espetaculares, respondeu a mais de 500 processos e acumulou quase 100 anos de pena de prisão. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História, e estou aqui para contar mais essa história para vocês. Uma história que foi bastante pedida aí nos nossos comentários, e nós trouxemos para vocês com um pouquinho de atraso, claro, mas vieram. Antes de entrar, eu peço para que vocês deem o like, ativem o sininho e façam a inscrição para poder ajudar a gente a produzir. O like, como eu sempre falo, é o pagamento vital do youtuber, sem ele nós não somos nada. E se vocês se inscreverem, é muito interessante para a gente, porque ajuda a crescer a nossa comunidade. Edu, como sempre, roda a vinheta. Galera, Lúcio Flávio Vilar Lírio se tornou conhecido por chefiar a primeira grande quadrilha criminosa do Rio de Janeiro nos anos de 1960, na década de 1960, tá? Ele formou um bando com cerca de 50 criminosos, veja, 50 criminosos, e praticava tudo quanto é tipo de crime, assalto a bancos, sequestros, extorsões, se tornando uma figura muito presente nas páginas dos jornais e na crônica policial da época. Lúcio Flávio nasceu em 1944, no estado de Minas Gerais. Ele é filho de um funcionário público e de uma professora primária que trabalhava em uma escola particular. Então, o Lúcio Flávio não era um cara pobre e era filho de pessoas que tinham estudado. Seu pai, Oswaldo Vilar, atuava como cabra eleitoral de candidatos mineiros, chegando a atuar até mesmo na campanha do Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil. Mas acabou perdendo regalias que o ofício lhe dava e se mudou para o Rio de Janeiro. Ele ficou desempregado. Com oito filhos pequenos, a família Vilar se instalou em Beifica, depois de bom sucesso, um lugar bem longe na época. A partir desse momento, a família deles foi se tornando cada vez mais pobre e a vida deles cada vez mais difícil. Com a extinção do PSD, o partido no qual o pai dele, o pai do Lúcio Flávio, era ligado, as dificuldades financeiras aumentaram mais ainda porque o cara perdeu todos os conhecidos e contato dele. E a ideia do pai do Lúcio Flávio era ser vereador. Ele queria se candidar a ser vereador, mas sem partido não tinha como fazer e sem contato também não. Revoltado com a pobreza e com a situação que a família dele mergulhava ali, o pai do Lúcio Flávio teve que desistir da candidatura a vereador, porque não tinha dinheiro para investir na campanha, e o Lúcio Flávio vai e se envolve com o crime. Em 1969, o Lúcio Flávio é identificado como o principal líder de uma quadrilha de roubos de carro no Rio de Janeiro, já nessa época e novo. Segundo os jornais que a gente leu aqui para fazer a matéria, Lúcio Flávio teria assumido esse posto de liderança após a perda da vida de Marcos Aquino Vilar. Lúcio Flávio era o principal suspeito de ter tirado a vida desse Marcos Aquino. Ao lado do corpo de Aquino, teria sido desenhada uma caveira, que passaria a ser identificada como símbolo de Esquadrão da Morte. De acordo com a imprensa, no período, nessa época aí, Lúcio Flávio manteria relações com o policial Marial Mariscotti de Matos, um dos policiais acusados de pertencer a esse Esquadrão da Morte aí. Então a gente não sabe se esse Aquino perdeu a vida porque o Mariscotti tirou a vida dele, ou se perdeu a vida porque o Lúcio Flávio tirou. Apesar dessa suposta ligação entre os dois, Lúcio Flávio começou a denunciar na imprensa que contava com a ajuda de policiais em suas fugas e crimes. Então ele era um bandido que tinha uma quadrilha, mas que ele falava que contava com a ajuda de policiais. Em 31 de janeiro de 1974, ele enviou uma carta para o jornal da Globo, tá? Para o jornal O Globo, na qual afirmava que policiais, guardas e funcionários dos presídios recebiam propina para levar armas, fazer trapaças e facilitar fugas. Então o cara era muito louco. Além do cara roubar, assaltar, ter quadrilha, o cara ainda entregava um monte de polícia. Depois que Marcos Arquino, que era chefe da quadrilha do Lúcio Flávio, perdeu a vida, Flávio formou uma quadrilha com seu irmão Nenji Renato Vilar Lírio e seu cunhado Fernando Gomes de Oliveira e o amigo Lies de Paula Pinta. Esses quatro caras aí vão dar trabalho no Rio de Janeiro na época. O grupo passou a executar assaltos a bancos, hotéis, joalherias e roubos de carro, acumulando grandes somas de dinheiro e uma longa ficha criminal. Eles davam trabalho no Rio de Janeiro pra caramba. Lúcio Flávio se tornou, galera, muito conhecido na imprensa. Não só pelos crimes que ele cometia e a violência dos crimes, como também pelas fugas que ele empreendeu nas vezes em que ele foi detido. Ele era detido e ele conseguia fugir. Ele fugiu, pra vocês terem uma ideia, 32 vezes da cadeia e conseguiu sair até mesmo de presídios de segurança máxima, o que reforçava a tese que ele contava com um pouco de ajuda dos policiais e suas fugas. E ele sempre deixou muito claro que, na verdade, ele fazia negócios com os policiais, os jornais que não davam isso. Somadas às penas, Lúcio Flávio chegou a ultrapraçar mais de 100 anos de cadeia. Ele se tornou o mais famoso criminoso dos anos 60 e 70, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil também. Ele era da classe média, tá? Então ele ostentava uma aparência que era agradável pros jornais, saca? Era a mesma aparência do cara que era ator de novela, tá? E aí ele foi conquistando a imprensa. Segundo os jornais da época, ele tinha uma inteligência acima da média, era muito bem articulado e bom estrategista, mas também era extremamente violento. As suas fugas cinematográficas, que eram narradas por esses jornais no período, e se é o papel de desarticulação do Esquadrão da Morte, o tornaram uma figura muito presente nas páginas dos jornais. Deixa eu explicar pra vocês o que é o papel de desarticulação dos Esquadrões da Morte, que talvez esteja um pouco confuso pra vocês. Naquela época, a gente já tem um vídeo sobre isso, existia um grupo de policiais que chamavam Esquadrão da Morte, que eram policiais que simplesmente eles não prendiam, eles tiravam a vida das pessoas. E o Lúcio Flávio ia entregando o nome desses caras e ia entregando que esses caras também eram corruptos. Por isso, ele levava, ele dava os nomes dos caras que participavam de corrupção e tal, que estavam nesses Esquadrões da Morte. Então ele acabava fazendo um trampo de desarticulação. E como o Esquadrão da Morte nunca conseguia pegar o Lúcio Flávio pra tirar a vida dele, ele ficava tirando o sarro dos caras. Isso começou a incomodar muito os policiais de elite do Rio de Janeiro. E a história do Lúcio Flávio, ela vai inspirar diversas obras, sendo a mais famosa delas o romance e reportagem de Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, de um cara chamado José Louzeiro. O José Louzeiro escreveu essa obra aí a partir do depoimento que o Lúcio Flávio deu a um policial um pouco antes de perder a vida, já nos últimos dias dele. Vou pedir pro Eduardo colocar o livro, a capa do livro, pra vocês deixarem o link pra vocês comprarem. Em 1977, o livro deu origem a um filme de mesmo nome, tendo o Reginaldo faria como protagonista e dirigido pelo Hector Babenco. É um excelente filme, tem aqui no YouTube, inclusive. Lúcio Flávio perdeu a vida nas mãos de um companheiro de cela, em 29 de janeiro de 1975, no presídio Hélio Gomes, no Rio de Janeiro. Ele tinha 31 anos de idade e carregava em sua biografia, né, no crime, 32 fugas, 73 processos e 530 inquéritos por roubos, assaltos e também por estelionato. Atuando no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília, ele se tornou um dos principais bandidos, como a gente já referenciou pra vocês aqui, daquelas duas décadas que a gente passou por um período muito pesado da história brasileira. Mas talvez o que tenha deixado o Lúcio Flávio mais famoso, além de todo esse lance de bandido com QI, bandido popstar, bandido amado pela mídia, foi o fato dele denunciar policiais corruptos pra imprensa e pra própria polícia e justiça. Foi o que ele fez com o Mariel Mariscotti de Matos. O Mariel Mariscotti de Matos, ele era pregado, ele era mostrado pela imprensa como um grande rival do Lúcio Flávio, um grande policial. E o Lúcio Flávio acabou dizendo e colocando que ele era corrupto, provando que o Mariel era corrupto, acusando o Mariel de corrupção, e acusando o Mariel de fazer, enfim, usar métodos aí poucos ortodoxos dentro do Esquadrão da Morte. Então, o Lúcio Flávio dizia que o Mariel era bandido também, assim como ele, porque já tinha negociado com ele. E ele espalhou isso pra todo mundo. Lúcio Flávio perdeu a vida dentro do presídio, dentro de uma cela, e a polícia disse, na primeira vista, que um colega dele de cela teria tirado a vida dele por causa de carteado. Mas, na verdade, a perícia viu que ele faleceu, né, Lúcio Flávio faleceu dormindo, e que o cara, o tal de Mário Pedro da Silva, que era o colega dele de cela, teria dado uma facada na carótida do cara, do Lúcio Flávio. Algum tempo depois, antes até de depor, esse Mário Pedro, ele também teve o mesmo destino do Lúcio Flávio. E essas duas mortes que ocorreram aí, acabaram com a possibilidade da gente conseguir descobrir quem que era que tirou a vida desses caras, e o que esses caras sabiam, e no que eles estavam envolvidos com outros policiais. Anos depois, Maria Mariscotti foi enquadrada pela própria polícia por ligações com o jogo do bicho. Mas, enfim, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque tem coisas no Rio de Janeiro que ocorrem que são bem misteriosas. Gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham achado interessante. A história do Lúcio Flávio foi bastante pedida pra nós. Foi feita por nós com bastante trabalho. É o roteiro da nossa amiga Adriana aqui que ela fez. Espero que a gente tenha conseguido passar isso pra vocês da melhor forma possível. Antes de ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, clique no botão valeu pra fazer uma doação pra gente. Vire membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. E por favor, se inscreva no canal. Para agora o que você está fazendo e vai se inscrever antes de assistir o resto dos vídeos sobre o Rio de Janeiro. Abraço, fui! E aí E aí E aí